Obra mal feita, que está sendo feita aqui na Vitória. 5 horas da manhã, derrubou uma árvore. 5 horas da manhã. Acabou a energia aqui toda, aqui pra mim é o hino. Deobrimos foi derrubada essa árvore. Coisa de gente que não sabe planejar. Engenheiros que não sabem planejar uma obra. E aquela da frente vai cair também. Não estou dizendo que é o prefeito não, absolutamente ninguém está aqui. A ver que nem sabe ainda. É quem está à frente da obra que é o culpado. Vamos ver o que o CIMOP vai fazer em relação a isso. Vamos ver. Chega de coisa mal feita nesse Brasil.